Oiii Estou no trem cheio para não ter que ir É daqui 4 horas Eu tenho 20 horas de viagem Aiii, dormimos Aqui está a mão do Crión Dividindo aqui a cabine Estou escutando Bruno dormiu assim Está olhando a paisagem, amor? Eu dormi aqui Eu quero ver a muralha Vai para tudo Ver a muralha Da China Depois eu vou Na cidade proibida Depois eu vou lá proibida Depois eu vou lá proibida Eu rasco a porta Né amor? Vou ver, né? Depois eu vou pra Xangai também Vou tirar o suco Tchau, tchau